E aí, rapaziada, como é que cês tão, mano? Tamo aqui pra começar mais um vídeo insano de Anime Fighters dessa vez, tá, rapaziada? Olha só, mano, muita gente me pedia pra gravar esse jogo e eu nunca gravei porque... Ai, gente, eu odeio esse estilo de jogo, não vou mentir pra cês, mano. Eu odeio esse estilo de jogo, rapaziada. Eu jogava muito ao Sartor Defense um tempão atrás, então eu já manjo de algumas paradas. Só que qualquer brisa. Resumidamente, ah, rapaziada, sei lá, mano, o jogo é muito pá, a rapaziada é muito pá. Eu acho ele muito pá. Então, por isso que eu nunca trajo pra vocês, tá? Mas agora é diferente, eu vou trazer pra ver se vocês curtam. E se vocês curtirem, não vai ver o que a gente faz, rapaziada. Vamos ver, né, vamos pensar. Eu acabei de literalmente pegar meu primeiro personagem, que é o Duel e Swordman. Eu não tenho ideia de quem que esse cara seja, tá? Não me lembra nenhum personagem de Anime. Será que não tem alguns códigos não, rapaziada, pra gente poder roletar algum boneco bom e começar bem na Play? Não tem, não. Deixa eu ver se eu não me engano. Cara, pior que esse joguinho aqui, rapaziada. Olha, tem várias partidinhas. Inclusive, ia ter até um cara aqui, ó. É, realmente, tem um cara aqui. Vou fazer o seguinte, mano. Eu vou descolar uns códigos aqui e a gente vê o que dá pra fazer. Bora ver isso aí. Poxa, rapaziada, nossa parada caiu de vala, tá? Porque pra colocar um código nesse jogo, você tem que ser nível 8. Tá, não tem problema, tá? Eu vou ver se eu consigo girar com essas paradas que eu tenho. Caraca, os caras têm muito boneco, né, rapaziada? Tá, onde é que eu faço pra começar a jogar, mano? Na moral, raids? Não, não posso fazer raids ainda. Torre da Eternidade, tá? Isso aqui provavelmente é um modo Infinity. O que é que é isso aqui, mano? Eu não sei, rapaziada. Aqui só tá os ranks dos jogadores, né? Dos melhores jogos. Caraca, da hora. É bem bonitão o jogo, mano. Não vou mentir. Aqui é um Summons. Legal. O quanto custa a parada pra girar? Custa muita gema, rapaziada. Talvez seja melhor eu girar. É, vai ter que girar, rapaziada. Por que que eu falo isso? Porque se eu não girar, não vou conseguir um boneco bom. O que que é isso aqui? Shinobi? Nunca nem vi, cara. Olha só os bonecos que tem, mano. Strike, Commander, Fire Leg Monster. E tem uma galerinha aí que eu não conheço. E essa galerinha aqui eu também não conheço. Não tenho nem ideia de quem seja. Mas enfim, eu vou girar mais um carinha. Quem será que eu vou pegar? Mais um Shinobi. Eu consigo juntar dois Shinobis pra fazer um, rapaziada? O mais forte? Eita, poxa. Esse aqui é épico? Olha, Fire Leg Monster. Legal. Consegui uma coisa boa. Dá pra pegar mais alguma coisa boa, será? Ah, esse aqui é épico também. Tá, eu peguei uns bonecos bons, rapaziada, eu acho. Deixa eu ver. Calma, calma, calma. Onde é que eu pego as minhas missões diárias? O que que é isso? Eu peguei mais gema? Peguei mais gema, então eu vou girar, mano. Poucas ideias. Se bem que não compensa, né? Ó, eu peguei um desse aqui, rapaziada. E eu também peguei um épico. Deixa eu ver. Eu vou tentar girar mais um, tá? Vamos ver. Não ia girar não, rapaziada? Ó, ó, um vermelhinho. Ah, mais um desse. Baia, rapaziada. Baia, tá. Mas pelo menos, deixa eu selecionar minhas paradas. Eu consigo juntar boneco, não? Hum, equipar os besties. Olha, os meus besties, rapaziada, por incrível que pareça, esse aqui, ele é melhor que esse cara. Como é que pode? É, não dá pra saber, rapaziada. Eu vou ter que testar, tá? Não vai ter segredo, mas tá. Já montei minha equipe. São só os randola aqui. E agora a gente vai começar uma playzinha, tá? Play é aqui mesmo? Eu queria fazer a primeira fase do jogo. Será que não tem como não, rapaziada? Só pra encher aqui, ó. É aqui mesmo, rapaziada. Só bora, tá? Mas antes da gente começar, eu queria pedir seu like, parça. Você achou que eu ia esquecer, mano? Deixa o likezão se você gosta desse estilo de jogo. Se você quer que eu traga mais, é assim que eu entendo que vocês gostam no vídeo, fechou? Bora, bora começar essa parada, mano. Vou iniciar aqui, só bora. Só bora, rapaziada. Quem que é esse doido aqui que eu não conheço, mano? Esse cara entrou do nada, rapaziada. Mas tá bom, não tem problema. Cara, meu boneco tá tão bonitinho, rapaziada. Eu curti demais o jeito que meu boneco corre aqui. Porque, tipo assim, lembra muito aquele joguinho lá, o... Qual que é o nome do joguinho agora? Esqueci, rapaziada, o nome do joguinho. Era o... Anime Ball, eu acho, né? Lembra muito, é literalmente o mesmo jeitinho. Esse meu boneco aqui, ele tá com um cara que vai ter um belo range, tá? Ó, vilão normal. Como é que eu faço pra colocar ele aqui? Vamos ver se eu consigo fazer uma play. Cadê o som desse jogo, mano? Que eu não tô escutando nada. Aí, ó, pronto. Deixa eu só desativar as musiquinhas agora. E literalmente, acabou. Multi-musica, já tá... Aqui, ó. Mutei. Legal. Agora tá de boa, tá, rapaziada? Onda de salto automático. Ah, skip a wave, é isso? Nas configurações? Onda de salto automático. Onde é que ele falou? Auto Chels? Não, isso aqui é... Skip wave? Cara, não sei se é uma boa play isso aqui, rapaziada. Não sou fã disso aqui, mano. Eu lembro que o nosso TAR tinha essa parada também e eu não achava uma bela play, não. Ô, parça. Aí você me... Caraca, eu tenho muita grana. Pera aí, deixa eu ver se meu boneco aumenta o range, pelo menos. Vamos ver. Eu peiei ele todo, rapaziada. O ruim é isso, né, velho? O cara tá aqui só na parada, na marataya, mano. Eu queria que ele aumentasse bem mais o meu range, mano, pra eu poder acertar os caras de lá, senão não vinga pra mim. Caraca, rapaziada. Ah, ele não vai aumentar, mas aí você me quebra, tio. Eu não posso colocar aqui até em vermelho? Ó lá, perfeito. Vamos ver se agora eu consigo acertar os caras. Eu quero pelo menos dar um dano, né, rapaziada? Senão não vinga. Já não vinga pra mim. Cara, eu queria muito que esse meu boneco aqui ficasse super forte, rapaziada, porque pelo que eu tô vendo aqui, esse maluco aqui tá com um boneco que é bem mais forte que eu, tá? Parece até o Sasuke, o boneco dele, mano. Quer ver? Caraca, olha o range absurdo do boneco dele, mano. Tem 17 range, o meu também tem. O meu tem 18, o meu tem mais, rapaziada. Ó lá, eu acho que o meu tá na medida certinha, tá? Agora, o que eu vou upar é esse aqui, ó. Caraca, doido. Ai, não sei. Talvez eu... É melhor eu upar esse aqui, né, rapaziada? Pra ver se ele aumenta mais o range. E mais o dano. Mas esse cara aqui... Ah, não. O cara deu 3 mil de dano, véi. Ah, entendi, rapaziada. Ele tá com... Nossa, ele tá com muito mais dano que eu, véi. Muito mais. Vou ver. Eu vou upar minhas paradas aqui pra ver se eu consigo acertar ele de alguma forma, tá, rapaziada? Só pro meu boneco dar um dano. Qualquer daninha ali já serve. Nossa, olha o range desse boneco, véi. Muito quebrado, cara. Muito quebrado. Eu gostei, tá ligado? Eu gostei demais. Bora, parcinha. Acerta toda a play aí, tá? Deixa eu ver. Eu vou aumentar mais o dano. Pra ver se eu consigo alcançar esse cara no dano, né, rapaziada? Não é muito bom você upar dois bonecos, mas é porque eu coloquei isso aqui achando que o cara não ia colocar nada. Na verdade, achando que eu ia ir sozinho, né, mano? Então já me quebra, Dudu. Isso aí já me quebra. Deixa eu ver. Olha lá, ó. Perfeito. Só bora, só bora, rapaziada. Eu quero ver o que vai ser essa brisa aí. Vou aumentar o nível max. Esse cara tá dando 200 de dana. Quantos ataques por segundo? A cara, 6 segundinhos. Cara, é demorado? Vamos tipo 6. Essa aqui, ela vai abaixando mais. Mas ainda assim, esse aqui é menor. Caraca, nem ferrando, rapaziada. Poxa, e esse aqui, doido? Esse aqui faz alguma play? Esse aqui não dá dano, né? Esse aqui é o B.O., rapaziada. Ai, compensa nem colocar um. Mas eu vou ver. Vai que ele é bom, mano. Vai que ele é bom. O que é isso? Eu botei esse pra atacar o último? É, tá certinho, tá certinho. Tinha essa parada de config de boneco também no All Star, rapaziada. Você podia configurar ele pra atacar tantos caras de coisa. Tantos caras de, como é que fala? É, os últimos caras que vinham. Quanto os mais fortes ou os mais fracos. Dependia do que você fizesse. Mas se liga, doido. Olha esse mapa, rapaziada. Que mapa bonito, véi. Olha, nossa, doido. Mas ele, literalmente, é o mesmo bagulho. Deve ser o mesmo criador, né, rapaziada? Isso aqui é a nossa base, né? Caraca, 12 waves. Cara, curti demais esse joguinho, tá, rapaziada? Eu curti muito, mano. O ruim é esse cara aqui, que é meu pai, né, rapaziada? Eu achei? Deixa eu ver, 120, boa. É, porque esse cara aqui, doido, ele não faz... Ele não deixa acertar os caras que eu quero, mano. Esse aqui é o B.O. Vou dar esse dano, ó, nível max. Cara, mas esse aqui dá um dano muito ruim, rapaziada. Olha, esse cara aqui dá 6k de dano. Nossa senhora, esse aqui tá super forte. Quem que é esse cara aqui, rapaziada, que toca violino? Toca uma guitarra, não manjo quem é. Mas ele é muito forte, tá? Pelo que eu tô vendo aqui, ele é quebrado. Quebradiço. Deixa eu ver qual que é a brisa. Esse cara tá acertando alguma parada ou ele só tem arma de skin mesmo, rapaziada? Deve ser só de skin, né? Caraca, olha o tanque... Mano, eu tenho que jogar uma sozinha, rapaziada. O cara deu muito dano, véi. E esse dano aí, se eu não me engano, é convertido em diamante depois pra poder girar. Esse aqui é o B.O., mano. E aí eu não vou ganhar nada. 3 e wave completa. Poxa. 3 de 15, doido. Daqui a pouco aparecer o boss, tá? Eu vou colocar outro desse aqui, porque esse aqui é um injustiçado, rapaziada. Ele é o único que não tá dando dano. Deixa eu só dar uma olhadinha numa parada aqui, ó. Cancelar. Esse aqui, ele faz em barras. Caraca, doido. Deixa eu ver se eu consigo colocar esse aqui aqui. Ó, coloquei. Talvez em barras, rapaziada. Seja uma play melhor. Ó lá, vamos ver. Quando ele fizer a rampa dele até acertar ali, doido, talvez ele dê mais dano. Talvez. Entendeu? Mas eu não tenho certeza, mas a gente vai ter que ver. Vamos ver essa parada aí. Eu vou aproveitar e vou juntar mais dinheiro, porque se tem um cara que dá dano, é esse meu bichinho aqui. Deixa eu ver. Ele dá 140? É ele mesmo, rapaziada. Ele é o que mais dá dano, tá? E olha que eu nem upei ele, mano. Então, é nesses pique aí. Ô, parça. Aí. Boa. É só esperar, rapaziada. Ó, 14 wave completa. Legal. Talvez na próxima wave, ó lá, já consegui comprar. Agora eu não sei se eu vou conseguir colocar ele no nível max, né? Esse que é o BO, rapaziada. Ai, tomara que sim, né? O objetivo é colocar ele no nível max, mano. É o que eu quero. Eu quero muito, na verdade. Coloca, coloca. Oxe, já foi? Ganhei 100 diamantes. Vou nada. Ele quer que eu vá de novo, rapaziada. Não vou, não. Vou voltar. É lobby, mano. Tá, olha só, rapaziada. Cara, eu voltei aqui no lobby, tá? E eu tô nível 1 ainda. Será que eu completei alguma crash? Ah lá, perfeito. Completei só essa aqui, doido. Não tem mais nenhuma. Tem umas quests aqui que realmente são braba, tá? Olha só essa aqui, mano. Mas é no infinito. O infinito é bom de jogar, rapaziada. É bom, mas eu não tenho personagem necessário ainda. O que é isso aqui, mano? Ah, minha Pokédex. Legal. Só que sim, se é Pokédex, né? Pokédex é do coisa. O que é isso aqui? Isso aqui é pra atuar os bichos, né? Deixar eles mais fortes. Eu vou girar mais uns bichinhos aqui, então, rapaziada. Vamos ver, eu tenho 200. Cara, podia girar 10, né? Mas enfim, fico devendo. Se bem que... Vamos comprar mil gema? Vamos! Vamos comprar mil gema? Vamos! Vamos comprar mil gema. Eu vou comprar mil gema? Não sei se esses bonecos daqui são bons, mas eu vou comprar mil gema pra gente testar. Comprei mil gema, vou girar um de 10 aqui. Pokédex. Olha lá, um épico já de começo. Legal, sou... Sou... Reaper. Legal. Peguei um shinobi. Brabo. Brabo. Três shinobi. Esse bichinho é mais um shinobi. Hum... 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 Tá aí um épico. É, rapaziada, não foi aquelas gostosuras, né? Não vou mentir. Ó, mais um épicozinho. Shinobi? Nem era épico. Caraca, do pior que só tá vindo repetido, rapaziada. Eu adoro essa esse aqui. Ah, eu peguei mais um épico. Tá, eu vou girar mais uns aqui pra ver se dá pra fazer alguma coisa. Ó, um épico de novo. Legal. Deixa eu ver. Mais um. Ó lá. Ah, não, rapaziada. É só porcaria que... Opa, 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 o lendário. Caraca, eu peguei um Keymaster. Keymaster é o nome do cara? Tá de sacanagem, parça. Olha só, rapaziada. Literalmente girando tudo, eu consegui pegar o mais brabo que tinha. Olha só, mano. Bom demais, mas ele é muito caro pra colocar. Mas tá. Tá valendo. Não tá, não? Tô com os melhores aqui da play, rapaziada. Agora eu vou fazer a play e vamos ver se dá certo, mano. Olha só, rapaziada. Já iniciei minha partidinha aqui, tá? O ruim é que eu não vou conseguir colocar o boss final aqui. O playzão. Mas, de qualquer forma, eu estou poderoso. Pera aí, meu parça. Não consigo colocar isso, eu consigo colocar um desse, tá? E nem isso. Eu vou ter que colocar ele mais ou menos aqui, tá, rapaziada? E espero que ele leve essa galera, mano. Tem que levar, velho. Leva aí, parça. Leva aí, leva aí. Cinco segundos. Ah, o bom é que eles vão ter que rodear aqui, né, rapaziada? Então ele vai pegar ele aqui de volta. Tá. Eu acho que esse bichinho aqui, ele tanca pelo menos nesse comecinho, tá, rapaziada? Eu vou esquipar o wave mesmo porque o pai é desses, tá? O pai não tem medo de nada. Deixa eu ver, eu tenho que colocar esse bichinho pra ele atacar sempre os últimos, tá? Por quê? Pra que você fala isso? Porque se ele atacar os últimos, ele vai dar dano em geral. Sacou qual que é a pira? Deixa eu ver, doido. E esse brother aqui? Vou atacar ele mais ou menos aqui, ó. Vamos ver, vamos ver se esse cara é bom, tá? Vou pôr esse cara até o nível max, rapaziada. Esse cara dá 41 de dano. Os bichos nem tem essa vida, mano. Ó lá. Esse bicho aqui deve ser muito forte. Quem tem esse cara aqui, rapaziada? Mached K Master K... O cara é super inteligente, né? O Dr. Stone da parada. Nem ferrando. Deixa eu ver, vou dar mais um skip. O ruim é que se esse bicho aqui, ele não atacar esse bicho aqui, velho. Ai, doido, ferrou. Esse bicho aqui tá na frente, né, mano? Esse que é o BO. Caraca, ferrou. Ah, não, ele acertou, ele acertou. Bom, bom, bom. Fechou. Deixa eu ver se eu consigo agora aumentar o dano. Perfeito. Ó lá. Nossa, e pior que tem esse carinha aqui pra colocar também, né, rapaziada? Cara, por que todos têm esse range, rapaziada? Eu não curtia muito esse range, não. Eu gostava daquele que é reto. Acertava o poder retinho. Esse aqui, ele acerta um local, né, mano? Esse que é meio BO. Mas pelo menos o dano é o vivo, tá? Se o bicho tiver acabado de entrar na animação, ele dá dano. Então isso é bom. Isso é muito bom. Bora, 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 parça. Bora que vai dar tudo certo. Wave 7, rapaziada. 5 casinhos de dano. Eu vou aumentar isso aqui de dano, não. De dinheiro. Eu vou aumentar isso aqui máximo. Cara, esse cara vai dar 200 de dano, rapaziada. Ele é muito forte. Eu tô torcendo pro range dele mudar, rapaziada. Pro range dele ficar, tipo, uma barra reta, alguma parada assim. Porque esse aqui é bom, mano. É bom que nem bombom. Por que esse cara tá dando tão pouco dano? Ah, tá, meu parça. Achei que você ia dar pouquíssimo dano, mano. Aí já não vinha pra mim, né, rapaziada? Aí, mas esse cara aqui, pior que ele é um massa da tabela, né, rapaziada? Provavelmente esse cara aqui, doido. Tipo, foi muita sorte eu pegar ele, né, rapaziada? Literalmente. Deixa eu ver. Ó lá, perfeito. Bora, bora. Leva essa galera toda aí, mano. Essa galera toda aí. Nossa, ó lá. Por que ele tá atacando o Fust? Eu não sabia, mano. Eu vou colocar ele pra atacar os Lashes, tá? Porque o Slash vai ser melhor pra ele. Agora, eu terei que colocar outro dele no lugar desse aqui. Só que esse aqui é o Paynex, que é o B.O., mano. Deixa eu ver. Eu vou tentar colocar ele mais ou menos aqui. Vou vender, rapaziada. Vou vender esse aqui, vai. Você não pode vender essa galera nesses joguinhos aqui. Porque é bem paia, rapaziada. É literalmente muito paia você vender, porque não compensa, né, mano? Deixa eu ver. Ó, eu tinha dinheiro pra upar esse cara pro nível max, mano. Só que não vingou, né, rapaziada? Não tem problema, cara. Não tem problema. Ó lá, velho. Ele já quebrou o escuro do boss, mano. Caraca, doido. Se eu consigo upar esses dois, rapaziada. Rapaziadinha. Vai ficar literalmente quebrado. Cara, eu posso ver como é que ele ataca, doido. Legal. Gostei. Olha só isso aí, mano. Ó lá. Ele é muito forte. Ele é literalmente muito forte. Como é que eu faço? Aqui, eu tiro o olho. Boa. Legal. Dá pra upar ele mais uma vez? Eu queria ver o quanto de dano que esse cara dá total, rapaziada. Sem meme, mano. Eu queria muito ver. Pra ver se eles são realmente a play. Tá ligado? Será que são? Será que eles são a play? Meus dois, parcinha? Ó lá. Derrotaram o boss, mano. Wave completa. É isso aí. É isso aí, não. Tá certíssimo vocês, tá? Deixa eu ver se esse cara de dano pay. Cara, esse cara, rapaziada. Ele tem uma super energia beam, ó. Raio de super energia. Tá ligado? E ele vai pegar isso. Cara, mas eu não tenho dinheiro. Eu não tenho nem um bonequinho que me dá mais dinheiro, né? Esse que é o BO. Mas tá, não tem problema. Nós estamos muito bem na play, rapaziada. Os bichos nem chegaram aqui ainda, ó. Caraca. Eu realmente curti muito esse jogo, rapaziada. Olha esse dash, mano. Incrível, incrível, incrível. Pra mim... Esse é o que? O mapa de Nanatsu? Parece muito Nanatsu, velho. Não sei se é, tá? Mas eu acho que deve ser algo parecido. Deixa eu ver. Eu tenho isso aqui de vida, só 55. Cara, o bom do All Star Tour Defense, rapaziada, que era outro joguinho, é porque eu tinha um muito bicho apelão. Na época era apelão, pelo menos, né? Eu tinha um escanor, tá ligado? Tanto aquele que dava dinheiro, quanto o que fazia play, tá ligado? Eu tinha... Deixa eu ver quem mais. Ai, mano, eu tinha uma galera, rapaziada. Eu tinha uma galera nessa play, tá? Deixa eu ver. Eu tinha... Ai, eu não lembro o que eu tinha, mas eu tinha uma galera, mano. Eu lembro disso. Eu lembro que eu tinha um Whis também, que ele amitava a vida da torre. Era bom, tá ligado? Bom, eu tinha uma galera, rapaziada. Resumidamente, aí, era uma par de gente. Cara, meu bicho tá dando 600 de dano ou é só impressão? Ó lá, 400. Ah, mas ele dá 400 porque ele tá dando em todo mundo, né? Entendi, entendi qual que era a play. Ó lá, 6kzinho. Bora aumentar aí que eu taco esse bicho no nível max, tá? Uh, ruim, rapaziada, porque ele vai demorar muito mais pra atacar. Mas eu acho que o range dele vai virar uma borda. Uma bordinha assim que vai até aqui. Eu acho, tá? Deixa eu ver. Ó lá, não falei? Caraca, nem ferrando. Ó lá. E ele tá dando contínuo, tá? Demora. Ele faz um Kamehameha? Mano, esse cara tá com cara de ser de Hunter x Hunter, tá, rapaziada? Ele faz um Kamehameha mesmo. Nem ferrando. Nem ferrando. Tá nível max? Não, ainda tem mais. Meu Deus, ele reduz o tempo ainda, ó. E o alcance dele aumenta, véi. Tá. Achei quebrado, tá? Mas eu acho que compensava mais upar dois desse aqui, tá, rapaziada? Não vou mentir pra vocês, não? Porque esse aqui tá demorando muito pra atacar. Ó lá, mas ele literalmente leva todo mundo, né? Isso é bom, mano. Isso é bom. Isso é bom demais. Deixa eu ver se sobrou range ainda. Não, foi literalmente no max, tá? Eu queria ter colocado ele um pouquinho mais pra trás. Não sabia que o range dele era esse e tudo, né, rapaziada? Talvez até aumente mais. Eu não sei quanto é o bagulho dele máximo, né? Então, tipo, cara, resumidamente, valeu a pena. Esse moleque é muito forte. Eu gostei, tá? Eu gostei demais. Deixa eu ver. Ai, dá pra dar mais um up nele, mano? Eu queria, tá, rapaziada? Poxa, queria demais. Só pra ver o que ele faz no último up. Vai que ele muda a animação, tá ligado? Ou dá mais dano. Ó lá. Caraca, é muito forte, cara. É muito forte, rapaziada. É muito forte mesmo, doido. É bom, bom demais. Ó, seis caras, hein, doido? Talvez dê pra fazer minha play, tá? Vai lá, parça. Vai que é tua, tá? Ó lá. Ele foi mesmo, né, ferrando? 14. Agora a última wave, tá? Se liga, rapaziada. Olha ele derretendo o maluco aqui. 8 mil. Meu Deus, eu tô aqui em nível max. Ele tá dando 500 de dano e o bagulho tá reduzido. Nem ferrando. Ele é um do tipo terrestre. Caraca. Esse aqui é o Barba Branca? Gente, esse cara não vai tancar. Iron Honk pirata. Olha o tamanho do range dele, mano. Nossa senhora. Pior que ele vai ter que dar uma volta nisso aqui ainda, rapaziada. Eu não tinha o que ele fazer, mano. Não tinha o que ele fazer, rapaziada. É literalmente muito play, cara. Muito play. Mas é isso, rapaziada. Ganhamos nossa primeira vitória. Na verdade, nossa segunda vitória com sucesso, tá? Eu espero que vocês tenham curtido, rapaziada. Eu gostei, tá? Assim, eu não vou mentir pra vocês, não, rapaziada. Eu não curto muito esse estilo de jogo. Porque eu acho que as partidas demoram muito, tá ligado? Mas, se vocês curtirem, por que não eu trazer? Tá ligado? Por que não, mano? Mas depende de vocês, né, rapaziada. Se vocês curtirem, é nóis. Se vocês não curtirem, já não é nóis, tá ligado? E é isso. Muito obrigado por chegar até aqui. Valeu. Falou aí. Fui! Tchau, 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 tchau.